Oi, faz um favor, aperta o botão aí pra segurar a porta, não aperta o exercício, só um minutinho, tá? Aí, devagar, devagar, vem, vem, vem devagar. Aí, aí, aí. Aí, é rapidinho. Vamos lá, pessoal, só um minutinho, eu vou pegar as flores. Mais um segundinho. Já foi. Fechou aqui. Fechou aqui. Fechou aqui. A CIDADE NO BRASIL